Vambora meu parceiro Vinícius Abre o paredão que as mina quer dançar E pode o vinho, as anima, tocar Abre o paredão que as mina quer dançar E pode o vinho, as anima, tocar E quando toca o treme E as novinha treme E o plebote chegando e a galera dança E quando toca o treme E as novinha treme E o plebote chegando e a galera dança Quando o sonograma faz boom Ela é balacinho com boom E a galera, pode chegar, pode dançar Abra o paredão que as mina querem dançar E bote o Willian Sonny pra tocar Abra o paredão que as mina querem dançar E bote o Willian Sonny pra tocar Abra o paredão que as mina querem dançar E bote o Willian Sonny pra tocar E quando toca o treme E as novinha treme E os playboy chegando e a galera dança E quando toca o treme E as novinha treme E os playboy tá chegando e a galera dança Quando o sol do grau faz bum, ela abala seu bumbum É pra tocar nos paradões O meu sonho vai como um som de pegada Essa pegada, menino! Me ligou de madrugada, diz que tá com saudade A essa hora é covardinha, sacanagem Sabe que eu não existo, corro pra ficar contigo Depois do fracas, uma voz no ouvido Vai beber E pede pra fazer Aquelas paradas loucas E eu faço com você Aquelas paradas loucas E eu faço com você E vai beber E pede pra fazer Aquelas paradas loucas E eu faço com você Aquelas paradas loucas E eu faço com você Na tendinha não tem hoje E nem lugar É na cama É no chão É na roupa Quando me quiser me usar É me chamar que eu vou te amar E vai beber E pede pra fazer Aquelas paradas loucas E eu faço com você Aquelas paradas loucas E eu faço com você Me ligou de madrugada Diz que tá com saudade A essa hora Covardia e sacanagem Sabe que eu não existo Corro pra ficar contigo Meu ponto fracas, uma voz no ouvido E vai beber E pede pra fazer Aquelas paradas loucas E eu faço com você Aquelas paradas loucas E eu faço com você E vai beber E pede pra fazer Aquelas paradas loucas E eu faço com você Aquelas paradas loucas E eu faço com você É o hein de Sane Paradas É o hein de Sane Paradas É o hein de Sane Paradas Eu faço com você Eu faço com você Eu faço com você Toca meu porrô Toca meu porrô Toca meu piseiro Que o porrô fica melhor Toca meu porrô 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 Hoje a gente Tem necessidade Toca meu porrô Toca meu porrô Toca meu porrô Toca meu porrô Toca Myers Machuca vai, machuca, machuca, machuca vem Bola no sumo de ganho, mas no piseiro é diferente Mas no sumo de ganho, mas no piseiro é diferente Mas no sumo de ganho, mas no piseiro é diferente E pra quê, pra quê? Eu fui abrir o balde dela no rolê Prontituto, vagabundo, não vale nada Te ligando, só chamada recusada Você na rua e eu em casa, naquela cara não é a meia Hoje a gente larga Que que é larga não passa, noite acordada A noite que é barata Esperando pra estregar a rama Que que é larga não passa, noite acordada A noite que é barata Esperando pra estregar a rama Não dorme, não gosta chegando Tapa, 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 varada, machuca vai Machuca, machuca Vem! Tapa, 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 varada, machuca Machuca, machuca, e vem, vem, vem Taca, tapa, 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 mata, machuca Eu te falei, hein? O pai aqui é top, hein? Chamaram a prisão Alô, gatinha, venha sim Ainda me lembro quando nós o conhecemos Estava olhando nos seus olhos e você olhando o meu Ainda me lembro quando nós o conhecemos Estava olhando nos seus olhos e você olhando o meu Naquele dia eu por você me apaixonei E meus pensamentos eu nunca tirei Naquele dia eu por você me apaixonei E do pensamento eu nunca tirei Minha boca é verde, a sua é meu corpinho que sou seu Ai, saudade do que a gente não viveu Sei o que tá com vontade, imagina eu Ai, saudade do que a gente não viveu Você tá com vontade, imagina eu Ai, saudade do que a gente não viveu Minha boca é verde, a sua é meu corpinho que sou seu Ai, saudade do que a gente não viveu Tem que ter swing, tem que ter swing Pode confiar Eu te falei, o pai aqui é top Ainda me lembro quando nós o conhecemos Estava olhando nos seus olhos e você olhando o meu Ainda me lembro quando nós o conhecemos Estava olhando nos seus olhos e você olhando o meu Naquele dia eu por você me apaixonei E do pensamento eu nunca tirei Naquele dia eu por você me apaixonei E do pensamento eu nunca tirei Minha boca é verde, a sua é meu corpinho que sou seu Ai, saudade do que a gente não viveu Sei o que tá com vontade, imagina eu Ai, saudade do que a gente não viveu Minha boca é verde, a sua é meu corpinho que sou seu Ai, saudade do que a gente não viveu Minha boca é verde, a sua é meu corpinho que sou seu Ai, saudade do que a gente não viveu Sei o que tá com vontade, imagina eu Tem que respeitar, tem que respeitar Balorovinha Beleza minha galera, olha o piseiro aí O Williamson de Paredão Alô, Vilma Ferreira de Gremi Chagas O Williamson de Paredão, o som de pegada Esse tempo de correr atrás, quem já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta panhaca aleijou Tô me amando, mas nem a volta aproxima Agora sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar É pra tocar nos paredões A galera curtiu dançando aí Esse tempo de correr atrás, quem já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta panhaca aleijou Tô me amando, mas nem a volta aproxima Agora sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões de sombra, ué Olha o sol lindo brabo, ué Olha o sol lindo brabo, ué Essa vai pegar, ué V-Drive atualizada, ué Chama! Tá tudo combinado no grupo dualizado A farra no sítio vai rolar, é mais tarde Eu chamei uma novinha O desmantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrava atualizado Caixazinho, mulher e paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo Caixazinho, mulher e paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, soltão, lençol lindo brabo Solta o sol lindo brabo, ué menino O sol lindo brabo É pra tocar nos paredões de sombra, ué Tá tudo combinado no grupo dualizado A farra no sítio vai rolar, é mais tarde Já chamei uma novinha O desmantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrava atualizado Caixazinho, mulher e paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo Caixazinho, mulher e paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, soltão, lençol lindo brabo Solta o sol lindo brabo, ué menino A pegada é diferente A pegada é diferente Chama na pressão, menino Tu ilha, sonho e paredão Tu ilha, sonho e paredão Olha o pijão É só no lobisim gostou Você fala tanto que é desapegada E seu coração não falou nada A minha grana é outra madrugada E não é ligação errada Eu tô achando a sua voz É bem indiferente É impressão Ou você está carente Tá com saudade do meu lobisim gostoso Tá com saudade do meu lobisim gostoso Tá com saudade Tá com saudade do meu lobisim gostoso Tá me querendo é de novo É só no pan, é só no ram, 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 é Você falou tanto que é desapegada O seu coração nunca valeu nada Tá me ligando que tem outra madrugada E não é ligação errada Eu tô achando a sua voz É bem diferente, é impressão Ou você está careta com saudade do meu lobisim gostoso Tá me querendo é de novo É com saudade do meu lobisim gostoso É só no rã-rã, é só no rã-rã, é só no rã-rã, é só no rã-rã É lobisim gostoso, é lobisim gostoso É só no rã-rã, é só no rã-rã, é só no rã-rã Olha a pegada, é diferente dos rã-rãs É só no rã-rã, 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 é só no rã-r Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.